A Bebe, ole! Quero quedarme tranquila, vete ya e não volta mais, quero quedarme tranquila, tu soberbia e tua maldade, a mim me quita a vida, já não te posso aguentar. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah ah, ah, ah ah ah, 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 ah ah, ah ah, ah ah ah, ah 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 Hoje sinto remordimento Por chegar a conhecê-te Vete aqui para mim estás morto Vete aqui para mim Música Lo sei Que juegas comigo E eu sinto por ti O sei que juegas comigo e você tem que peor do mundo, o mesmo que eu vejo, ai não espere o perdão de mim, Ale, ale Anda E contá-lo se quer Que por outra me has deixado Anda e contá-lo se quer Pregona que é fracassado Dile que não te conviene Ai, de que eu vivo a tua lado Pregona que é fracassado 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 Pregona que é fracassado